E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, hoje aqui é o curso de guitarra online E eu já falei o meu nome, né? Sou o Daniel Chermon Agora tem um negócio novo aqui no YouTube, que é o seguinte Se tu não curte, é... Deu um joinha e se não se inscrever no canal O vídeo vai ficar parando Papo furado, né? Que besta Então eu imitei do Maurício Alabamba Que eu vi um vídeo dele fazendo isso daí Eu falei, ah, vou fazer essa graça também Mas não esquece de se inscrever no canal, tá legal? Se gostou do vídeo, dá um joinha E não esquece que se o canal crescer, chegar a 10 mil Eu vou sortear esse pedal aqui, que é o Tony Box Guitar Effects, o Booster E é o seguinte, também eu te convido a conhecer o curso de guitarra online, tá legal? Na descrição tem o link do curso Tem também aqui, é que vocês não estão vendo Mas eu tenho aqui o meu chat do curso Acabei de tirar uma dúvida aqui De alguém, daqui a pouco vai fazer um barulhinho aqui Mostrando como é que funciona o curso Falei? Barulhinho aqui Vocês vão me ver respondendo aqui Show de bola Te aguardo no curso Olha aí, vocês estão vendo como é que funciona Estão me vendo trabalhar aqui E também no WhatsApp Acabei de mandar um áudio para um possível aluno querendo saber sobre o curso Então, está com dúvida? Entra em contato comigo que eu vou responder todas as suas dúvidas O valor está super acessível Por um, sabe, é um valor tão pequeno Que dá até vergonha de falar Mas é exatamente para poder te ajudar Para poder levar a música adiante Para que todos tenham acesso à música Tá legal? E com suporte aqui, 100% garantido Beleza? Vamos falar sobre a diferença entre o blues e o jazz O que é blues e o que é jazz? Muita gente tem essa dúvida Mas, na verdade, assim Eu não vou conseguir explicar todos os detalhes Desses dois grandes estilos musicais Que fizeram toda a diferença no mundo inteiro Mas eu quero, pelo menos, dar um caminho Para vocês compreenderem como é que funciona a diferença entre um e o outro Tem que ler livro, tem que ver vídeo Tem que escutar muita música Para poder entender realmente a diferença de um e o outro Quando eu estava estudando na Argentina Eu tive uma matéria lá que se chamava Estilos Musicais Essencialmente, lá a gente estudou exatamente A evolução do jazz, do rock Enfim, de vários estilos musicais Mas muito baseado no blues e no jazz Então, tenho uma boa base para poder falar para vocês E também quando eu fiz a especialização no IGT Logo depois da especialização, na verdade Eu fiz mais um semestre De uma mini especialização em jazz E o meu professor me mandou logo de cara Comprar um livro para eu ler Para saber realmente a história Mais a fundo ainda do jazz Tá legal? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente Que não são apenas Por exemplo, aqui tem dois, três minutos Já que eu estou falando E não vai ser em pouquíssimo tempo Que vocês vão compreender todo o conjunto De praticamente um século de música Então não é tão simples assim Primeiramente é o seguinte O blues é o pai do jazz Tá legal? O blues eu já falei aqui em uma live Que eu já falei sobre o blues Mas ele tem uma origem ali Nos campos de algodão dos Estados Unidos Com os negros afrodescendentes E eles aprenderam a música europeia Que era o que tocava lá Principalmente a música protestante E aí eles levaram o ritmo deles Para esse tipo de música Mas também, em conjunto a isso Eles não só ficaram em cima daquilo Que foi ensinado para eles Eles também colocaram características Da música africana Principalmente a pentatônica Então que era essa escala com cinco notas Tá legal E inseriram com isso também a pentablus Então eles fizeram Essa sonoridade Parece que vai pra cá Não vai pra lá Não vai pra cá Vai pra lá E de forma simples E o ritmo Que é característica muito forte Na música africana O ritmo na melodia É impressionante Até mesmo na harmonia Enfim Então com isso A gente pode definir o blues Caiu minha palheta Pegar outro A gente pode definir o blues Basicamente assim Ele tem três grandes estilos Vamos resumir bem A gente tem o shuffle blues A gente tem o funk blues E a gente tem o slow blues E aí tem o blues estilo Chicago Que dá um notch Mais ou menos Pra definir o que é shuffle O que é slow O que é funk blues Então tem o estilo Chicago O estilo Nova York O estilo New Orleans E por aí vai O estilo texano também Enfim Então o blues Ele tem essa característica Muito forte Que é essa pegada Então tem Por exemplo E a gente tem essa sonoridade Ou então na coisa mais Essa coisa mais agressiva Mas a gente consegue identificar Muito bem o blues Nessa pegada Até o blues também Tem o blues maior Que eu acabei de fazer E o blues menor Com acordes menores Enfim Agora o jazz Ele veio do blues Se a gente fosse traçar Uma linha histórica A gente tem ali O Por exemplo Os spirituals Depois se evoluiu pro gospel Depois o blues Depois o Racktime Depois o Dixling Depois o swing Depois o Swing pré-bop Bebop Cool jazz Hard bop Model jazz Fusion E por aí vai Então é uma linha Muito extensa De Como eu falei Um século de música Praticamente um pouquinho mais Na verdade mais de Um século de música Pra poder resumir Em poucos minutos E eu não quero me estender muito Então é o seguinte O blues Ele tem essa característica O jazz Ele inseriu Muita coisa De outras 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 nações Como por exemplo A música brasileira A música Indiana A música Caribenha Também né Com ritmos mais latinos E isso tudo Fez uma mistureba Bem interessante Pro 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 Jazz Então o jazz Ele não tem apenas Um caminho Pra perseguir Diferente do blues Quem quer estudar blues Vai entender muito facilmente O que é que precisa estudar pro blues O jazz Além das escalas Que a gente tem que saber Todas as escalas A gente tem que saber Também Musicalidade A gente tem que ter o ouvido Muito aberto Pra influências Porque por exemplo O Joe Coltrane Ele trouxe muito Da música No sentido mais espiritual Então ele trouxe Muita coisa da música Indiana O Miles Davis Por exemplo Foi um cara que Trouxe o rock Pra dentro do jazz Agora tem aquela coisa Também As big bands Quando a gente escuta Um Frank Sinatra Todo mundo escuta New York New York Isso é jazz também Mas não é só isso A gente tem por exemplo Alto Livres Que é bem tocado Tá sacando? Tem também Por exemplo Algo mais Deu uma erradinha Bem feia aqui Mas isso aqui É um Soul Watts Do Miles Davis Só que era bem mais lenta E isso aqui é jazz também E aí quando começa a tocar Quando abre e tudo E aí Piritão 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 Sacou? Isso aqui é mais lento e tal Mas também tem o bebop, por exemplo Como é? Enfim, eu posso tocar dessa forma aqui, que é mais rápida É uma coisa bem... que é o bebop Então tem várias linguagens E tem o Fusion também, que é uma mistureba danada Como eu já falei, o Miles Davis foi muito a cara do Fusion Junto com o Pat McQueen, enfim, vários outros nomes aí Mas os maiores nomes realmente, Miles Davis, Charlie Parker John Coltrane, Louis Armstrong São aqueles que realmente trouxeram uma cara muito característica para o jazz Só que várias caras, são várias facetas É isso que a gente tem que entender E muito improviso Muita coisa de composição instantânea Então os caras ficavam basicamente improvisando Tem vários e vários discos da época do jazz Que tem o take 1, take 2, take 3 Vários takes que eles gravaram Porque era muito no improviso Então vamos provar e fazer de novo Vamos gravar de novo Para ver como é que a gente improvisa e tal Enfim, muito estudo de harmonia Muito estudo de improviso De melodias Por exemplo, John Coltrane era um cara Funcionado por música erudita E ele oferecia muita coisa da música erudita para o jazz Ou seja, as influências são enormes Não dá para eu falar muito mais do que isso Porque senão vai ficar um vídeo de, sei lá, 50 horas aqui Mas eu queria deixar pelo menos um caminho para vocês entenderem como é que funciona o blues e o jazz Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que escutar e tem que tocar Não tem jeito Então pega lá coleções de jazz Enfim, tem várias coisas Aí digita na internet Jazz Aí digita os nomes que eu falei Então, tem esse livrinho aqui Que é 101 Must Know Jazz Leaks Foi o meu professor que me deu quando eu fiz mais um semestre além da especialização no NGT E aqui ele já separou, por exemplo Swing e Prebop Bebop Postbop Modern Jazz Hardbop and Cool Jazz Model Jazz Soul Jazz Postbop Modern Jazz E por aí vai Fusion Jazz E... Tem um free jazz Tem bastante estilo musical dentro do jazz mesmo Então não dá para fechar numa caixinha Jazz é muito amplo, é muito aberto E é muito bacana Eu acho que todo mundo deveria aprender a tocar um jazz Ó, nomes da guitarra Da fritação Que conhecem muito do jazz Kiko Loureiro Paul Gilbert, por exemplo Tá legal? Scott Henderson Que é muito conhecido pelo Fusion Mas uma pancadona Um rock mesmo Ele também toca muito jazz Enfim, Frank Gambale Muitos desses caras aí que a gente só acha que o cara é fritador E o cara tem uma... Guti Grovan Toca um jazz que é uma maravilha também Jazz, blues É base A gente tem que conhecer Não precisa ser um perfeito nisso daí Mas tem que conhecer Tá legal, gente? Então é isso daí É... Tem muita coisa para falar A cabeça está borbulhando de coisas para falar Mas não dá tempo É muita coisa Tá legal, gente? Então é isso daí Muito obrigado pela audiência Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o joinha Chegando a 10 mil inscritos Eu vou sortear esse pedal E depois do 10 mil Vai rolar mais um outro sorteio aí Mas aí é surpresa Então vamos lá Aproveita, hein? É... Isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Chega de falar Chega de falar